Ah, é esse daqui, ó. Eu quero esse carro. Garanto que o cascalho vai ser bom. Confere os detalhes aí. Confiro, tia. Ô, tia. Bora. Que era aquele cara ali. É o carro da terra aquele aí. Ah, eu tenho que ir no stealth então, eu acho. Ah, the cigar. Ah, eu tenho que ir no seu carro. Ah. Ah, eu tenho que ir no seu carro. Ah, eu tenho que ir no seu carro. 55 e 9 BD 7A 1C 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 2C 1C 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 2C Estamos sendo atacados! Abre o gato! Abre o gato! Abre o gato! Abre o gato! Abre! Abre o lato! Abre o gato! Abre o gato! Abre! Abre! Abre o gato! O que é isso? Eu acho que eu achei o caminhão Easy Pra tirar um C 55BD 55 55 55 Com C BD 5 7 8 9 10 10 11 13 15 15 15 12 15 15 16 16 Pinhão, hein, tio? Me veio no inferno Se quer morrer aqui, então se recompone 55BD, 1C 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 Mano, faz tempo que eu não fico pesado, hein, véi? Mas faz tempo 146 É essa que eu quero, filho Coletão 47 70 66 Calça 67 E olha que eu tô pesando 300kg só de carga coisa, véi Já tá tudo no máximo aqui, só faltam esses dois, ó Tem que estar no nível 20 Tem que estar no nível 20 E isso, chul E isso, chul É militech, maninha, a gente só usa Sem choro 1C, BD, 55, 7A Aí temos um outro 7A Não Não, 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 não O ocorrido foi na encruzilhada da 7A com a 15ª avenida Confira a seguir as imagens capturadas pela polícia Veículo suspeito, veículo suspeito Registro 2AA-6244 Estamos saindo do veículo agora Entendi Não, 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 não Itens 它 monitorewarming Encontre Bora Prega, na oficina agora Prega, nao Bora Ah, na mesma garagem Entregue o carro Liga pra mim aí, tia É nóis É nóis, hein, tia